DJ Madison O original do Estúdio DM Produções Pra cima, garoto! Sempre procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você, é você Meu grande amor Bom banilha do técnico É assim que se faz DJ Madison de Massacão Novo Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte não deixar esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Mas eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que eu sinto Por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê DJ Madison Solta som Tecno Trimal A marca do sucesso Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão despertar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto Tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim porque não vê Bate forte essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura Que não vai me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar DJ Madson Te torna um sucesso Só as marcantes DJ Madson Tocando só as melhores Pra você dançar Vem pra mim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som Do musistar É o sucesso em todo o Pará DJ Ram E DJ Rilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Naquela festa Onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei Que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do musistar A estrela do Pará O consagrado DJ Irã E Rita de Cássia É show DJ Madson Solta som Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez Que fez me apaixonar Ouvindo o som Do musistar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Rilson Tocando todas pra gente se amar Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Naquela festa Onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei Que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do musistar A estrela do Pará Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar DJ Madson O consagrado da galera DJ Madson O original do Estúdio TM Produções Meu amor Estou sentindo sua falta Também sinto muito sua falta Vem correndo me fazer feliz A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho Não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero Eu te quero Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor E de geleia tocando amor Fazendo corações se apaixonarem DJ Madson Pra cima meu DJ A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Me apaixonei Como um sonho Não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor E de geleia tocando amor Fazendo corações se apaixonarem Foi na festa que aconteceu Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor Simplesmente o fã sagrado da galera Simplesmente o fã sagrado da galera Foi na festa que aconteceu Mary Sei que eu errei e te magoei Mary Tem quem te amou Tem quem te amou e me apaixonei Mary Preciso dizer Preciso dizer que te amo Te amo Te amo Mary Silvinho Mary Até em meus sonhos Te amo Mary Te amo Mary Foi tão lindo Que torna um sucesso Que torna um sucesso Em todos os momentos Que passamos Assim arrependido A canta Meus sentimentos Nessa história De quem amo Sei que as vezes eu falhei Em sua vida Quase sempre estava ausente Mas entenda Que sempre eu te amei Quanto aventura O que existiu entre a gente Eu só te peço Não me ligue Nunca mais Não quero ver-te Ou saber que estás presente Porque em você Ainda está em meu coração Mas meu motivo Para voltar a querer-te E acaso crer Que meu amor Não vai passar Mas meu orgulho Vai me levar a esquecer-te Não te prometo Que também eu vou ficar Mas em sua vida Não vou mais estar presente Não vai embora Ai 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 amor 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 Banda Amazonas DJ Madison Pra cima meu DJ Uuuu Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor E nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos Nessa história de quem amo Sei que as vezes eu falhei Em sua vida Quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Não foi aventura O que existiu entre a gente Eu só te peço Não me ligue nunca mais Não quero ver-te Ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas não é motivo Para voltar a querer-te E acaso crer que meu amor Não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora amor Não vai embora Não vai embora amor Não vai embora Não vai embora Ai 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 amor Não vai embora Ai 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 amor DJ Madison Simplesmente o melhor Melhor Tá meu bem Chamas do passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me usar Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer amor Não aguento mais Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Até aqui no chão Agora no meu peito nova chama vai brilhar Eu vou ser tão feliz que de você nem vou lembrar E se alguém disser que viu você chorar por mim Responderei infelizmente ele quis assim Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me usar Pra me abandonar Não Chega de chorar Eu vou te esquecer amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Chega de chorar Chega de chorar Eu vou te esquecer amor Não aguento mais Sentir no peito a dor Ai que dor Que me faz chorar Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Eu vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me, usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Aqui é DJ Madison A gente se liga em você É amor É sedução É Sandra Sandra Aragão Pra se falar de amor Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me, usou e não quer mais Mentiu-me, usou e não quer mais Mentiu-me, usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor DJ Madison O original do Estúdio DM Produções Eu me lembro que tão triste estou aqui Quando me quiser Já não vou estar a fim Mas não vou conseguir Viver assim sem ti Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me cair Tem ninguém mais Me satisfaz O meu prazer Onde se esconde Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me trair Não vai me trair Ninguém mais Foi Deus quem fez você Pra mim Eterno amor Eu não Eu não consigo te esquecer Eterno amor Preciso de você Vem aqui Pra me amar Vem me fazer feliz Onde se esconde Onde se esconde Onde se esconde A rainha do mel Amor da minha vida No arco Eu não aguento mais Não aguento mais E eu não consigo te消 É se esconde Amor da minha vida Não aguento mais Eu não終究 mais Te amo demais Eu não consigo te esquecer Eterno amor Preciso de você aqui pra me amar Vem me casar DJ Martinson A muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Num barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é também O som automotivo Que conquistou o pará Banda quero mais Há muito tempo Sonhei com esse grande amor Num lugar tão bonito Num lugar tão bonito Eu sou o barão vermelho Eu sou o barão vermelho E você é também O som automotivo Que conquistou o pará DJ Ivan Macedo Eu sou o barão vermelho 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 Waste a chance That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Calls to mind a silver spring And all is said goodbye I'm never gonna dance again Guilty speed I've got a long rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known that I meant to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you DJ Madison Simplesmente o melhor Ah, meu bem Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, esse senhor A linda princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém não Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria Do teu lado eu quanto estou Eu sou sua princesa Dona do seu coração Meu amor, fique sabendo Você é o meu tesão Jamais eu vou querer Você longe de mim Você é o meu amor Meu início, meu fim Paixão, minha paixão Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa e alegria Do teu lado eu quanto estou Nima Neto E Cintia de casa Pra você está Amor Eu sou sua princesa Dona do seu coração Meu amor, fique sabendo Você é o meu tesão Jamais eu vou querer Você longe de mim Você é o meu amor Meu início, meu fim É amor É amor O que eu sinto por você Tudo isso é amor É amor É amor O que eu sinto por você Tudo isso é amor É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria, do teu lado eu quanto estou É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor É amor, é amor, o que eu sinto por você, tudo isso é amor. Vem cá minha vida, preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém, eu só quero você Meu amor, baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura, só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Sei que um dia vai voltar pra mim Nesse dia não posso esperar Vou te amar assim Me olhe nos olhos, baby Sei que você foi feito pra mim Os meus dias não são nada sem você Vem mais feliz Quero só você Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Por onde eu ando, lembro de você, pai Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi DJ Mattson, me torna um sucesso Aventura DJ Mattson, sempre fazendo a sua diversão Explícame por que razón No me miras la cara Será que me quieres Que note que sigues enamorada Tus ojos tenés Trampación Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavia no ha nacido Otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincera Y confieso, no te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y a donde irá este amor Que ahorita la ilusión Me pregunto a cada instante Que sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Me hagas sentir amor Te ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí No salas mañana DJ Eduardo DJ Eduardo E minha mãe venci e eu vou não Então sim, não tem mais canções, não tem mais palavras Disimula-se ao dizer que nomeabas, que isso foi no passado Mas o amor não se pode esquecer, sempre queda gravado Em seu diário se conserva a história de dois enamorados As novelas e as poesias de amor, as vivi a tua lado Recuerdo quando te fiz a mulher e não tinha mal lugar Quando te cantabas com a guitarra e depois tu me besabas Ai, menina, não te hagas estranho sabendo que me amas DJ Matrizo Quando você escutar, sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos, que ilusão foi que restou do nosso amor Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor, consinto por tentando parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, tô tentando parar Banda Brigante Te vejo em todo lugar Sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar Eu sei que vou te encontrar Mais uma vez Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor Sinto que estou com você amor, consinto por tentando parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor Aqui é DJ Madison A gente se liga em você Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar, ensino o nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você aqui Por isso não me deixe Esse som toca pra mim Com DJ Igreja e J6 DJ Eduardo vai tocar Com o Mini Tupinambá É o Mini Tupinambá Você vai sentir Eu treino e terra Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar, vem me amar Vem me amar, ensino o nosso amor Ele não pode ter um fim assim Onde estás? Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você aqui Por isso não me deixe Esse som toca pra mim Com o DJ Igreja e J6 DJ Eduardo vai tocar Com o Mini Tupinambá É o Mini Tupinambá Você vai sentir Eu treino e terra DJ Martinson de Massacão Novo Eu treino e terra Se você quiser 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 Se você quer Se você quiser Se você vai passar Se você quiser 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 Se você você Se você quiser Seja Se você Se você Se você Se você Seja Se você Se você Se você Se você Se você Se você